Opa, voltei galera. Vamos para a segunda parte, vambora. Beleza, continuando o último vídeo, a gente fez 3 primeiras fases e agora vambora. Snowman é um grande clássico do avesso da Trigas, vambora. Oh, desculpa, foi lá o sombra, vambora. Oh, desculpa, foi lá o sombra. Essa fase aqui é uma fase relativamente... não vou falar que ela é tipo Hardcore, mas ela também não é fácil. Ela é difícil, mas ela tem uma grande abundância de caixa e vida, ou seja, morrendo bastante ainda vai sair com menos umas 20 vidas daqui. A gente tem um grande clássico do avesso. A gente tem um grande clássico do avesso que ela tem um grande clássico do avesso que ela tem um grande clássico do avesso que ela tem um grande clássico do avesso. A gente tem um grande clássico do avesso que ela 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 tem um grande clássico do avesso. Beleza, então dá sorte. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou pegar essas vidas aqui, né? Oh, meu Deus, não queria ter feito isso. Vamos lá. Mano, não sei se eu rio ou se eu choro. O que é esse movimento de besta, cara? Vamos lá de novo. Muito bolado. O que é esse movimento de besta? Eu vou pegar a plataforma, você morre. Eu vou tentar fazer um outro esquema, mas eu decidi esperar a plataforma. Ah, saco de colisão. Mas é ali, você vai com a plataforma e você para nesses blocos. Tá bom, e eu com isso? Tá bom, e eu com isso? Tá bom, e eu com isso? Ai, cai. Ai, tudo bem. Não. Não. Não, cara. Bem do lado do acorpião. Não é desse jeito não, tá? O globo não cai. Passei, beleza. Acabou a sessão 2D aqui. Ok. A gente vai voltar por onde a gente entrou. E aqui é... 1, 2. 2, 3. 2, 3. 2. 1, 2. 2, 3. 2, 3. 4. 2, 4. Dica, não façam isso. Aqui era para ser o bônus, mas não é mais. Aqui era para ser o bônus. Aqui era um bônus gigante, não era ultra hard de fazer. Eu morri. Aqui era um bônus gigante. 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 Um bônus gigante. Aqui era um bônus gigante. O que é isso que eu achei? Isso é engraçado. Uca, uca. Aqui já é o finalzinho da fase, já. Olha o Crash. Aqui é um segmento, é uma parte, acho que da... Como é que é o nome dessa fase? Ah, Totally Bare. Mano, que toolbox é essa, cara? Não. Ah, sem graça. ... Oh, footy... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Chegou a hora da última fase Vamos lá 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 Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu só vim aqui. É uma coisa errada. Aqui essas caixas não contam, elas são pontes falsas. Então não importa onde você quebre, você sempre vai vibrar. Dica, não girem na TNT, é mal. Faz mal para a saúde. Ok. Ah, eu sou. O que é isso? 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 É isso daqui. Ah meu saco, viu? Me encarna o Crash 1 ali. Não quebra essas caixas reforçadas aí, reforçada com um latão no seu spot. Fácil da rio, vambora. Ah não, eu dei fogo. A caixa ficou saco, viu? Fala. 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 Não adianto de nada. Não, peraí. 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 Aqui agora. Socorro, a bola veio até aqui. A bola bateu e voltou. É mole. Não, peraí. Não, peraí. Eu vou morrer aqui porque eu sei que não é ali ainda. Eu sei que tem que ir pra lá, mas ainda não é o momento. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Eu acho engraçado aqui. Essa caixa de metal verrou bonito. Olha lá. A bola vai bater. foi embora e voltou, é que não tem nada né, então aqui a gente fica trancos, é que a gente só... O que? Uuuuh! Uuuuh! Eu não sei se a gente tem nada, mas é um ajuste. O que é isso? A gente tem um jogo de esforço, não tem nada! O que é isso? A gente vem aqui agora, ah não, é pra cá tá certo, aqui não adianta que a gente tem que quebrar ali mesmo, bora, bola de escuro. Vamos lá, bola de escuro. Ai, que saco. Vamos lá ver. Eu acho que é uma run mais bem sucedida do que esse walkthrough aqui, com 72 vidas, tô ótimo. Bora, 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 não adianta ainda nada, vamos passar até ela. Vamos mandar marcha. Beleza, agora vou passar aqui com o dedinho. Ah! Vamos ficar acima desses lagartos que eles pulam. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ahhhh! Boa! Boa! La garota! Boa! Boa! Mmm, check torch! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Vamos lá. 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 Vamos lá.